A uva Chardonnay já é bastante conhecida e talvez você já tenha degustado vários vinhos do novo mundo. E que tal experimentar a Chardonnay na sua origem? A Chardonnay tem origem na região da Borgonha e uma sugestão para você começar a degustar esses vinhos Bourgogne Blanc de um dos grandes produtores da Borgonha, Joseph Drouin. A Chardonnay na origem é um pouquinho mais leve e tem uma certa mineralidade. São vinhos extremamente gastronômicos para acompanhar frutos do mar, peixes e mariscos.